Pode falar? Pode. Aí gente, bem-vindo todo mundo aí. Casamento da tia e do Cadu. Uma salva de palmas pra mim aí. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo que veio. Entendeu? Principalmente... Esse padre é pica, merece pica, pica, pica. A tia e principalmente o Cadu. Gente, caiu a live, véi. Ele não conseguiu comparecer. Mas agora ele tá aí. Ele dormiu. Vamos começar? Acabou. Gente, caiu a live, vocês perderam todo momento. Depois veio naquele, foi muito lindo. Começou a cerimônia. Eu vou ler a história do casal. Caiu a live, aquela música. Eu sabia que caiu aquela bomba. Uma história de superação e alegria. Chorando aqui. Cadu e Tia se conheceram há oito meses atrás. Na ilha de Bahamas. Quando a tia estava procurando por emprego. Ele foi o responsável por fazer seu recrutamento na mecânica. E depois dali, viraram inseparáveis. Machucada por outros relacionamentos, ela tentou levar todo aquele sentimento novo na amizade. Mas foi com a persistência do Cadu que os dois acabaram cada vez mais próximos. Não demorou muito para que eles nutrissem o sentimento amoroso. E depois de algumas semanas já não havia como negar. Eram feitos um para o outro. Algumas semanas depois de se conhecerem. Cadu pediu ela em namoro. 5 meses e alguns muitos filhos. O pedido de inovado. Juntos. Cadu e Tia adotaram o seu primeiro filho. Zina. Além de também. VT. Franz. Alice. Veloso. Dantas. Chunin. E Rio. Após o desastre na cidade de Bahamas. Bora aí gente. Da exclamação do Notify. Compartilha aí. Os oito partiram juntos para o complexo. E passaram juntos por alguns locais como a Bênis e a Calicada. Onde já são inseparáveis. Hã? Nossa vestida ela tá belíssimo. Agora. Chegou o momento dos votos do casal. Primeiro a Tia. E em seguida o Cadu. Vocês dois queriam também. Então amor. Hoje a gente tá aqui pra firmar um compromisso. Que a gente começou oito meses atrás. Em um momento da minha vida que tudo tava bagunçado. E tu sem pedir. Fez questão de colar cada caquinho por caquinho do meu coração. Antes de roubar ele pra ti. O nosso amor não foi convencional. Como um amor à primeira vista. Foi um amor nutrido dia após dia. Foi algo conquistado com muito companheirismo e carinho. Eu só queria isso também. E por isso se tornou tão duradouro. Eu sei que terão dias. Que nem tudo vai ter tanto brilho. Que tudo vai parecer ser a mesma rotina. Que não vai ter tantos sorrisos estampados no rosto. Mas nesses dias eu prometo lembrar que tu é meu porto seguro. Eu te amo hoje. E eu prometo fazer com que nossos dias sejam eternos. Porto seguro, meu porto. Cadu, sua vez. Posso falar? Espor. Ai, foi o galinho. Eu errei. Então, amor. Já faz oito, quase nove vezes que você chegou na minha vida. E arrumou toda essa bagunça que você sabia como era. Eu nunca sabia. Eu nunca iria imaginar que meu equipamento na mecânica ia transformar a minha vida. Já conquistamos muita coisa juntos. O certo é que já passamos por muitos altos e baixos. E isso é normal. Cada dia que passa eu te amo cada vez mais. E conquistamos cada vez mais coisas. A gente tem uma família linda. E cada dia mais estamos cada vez mais próximos. Será que é dia de casa, amigo? Eu te amo muito. Eu já desisti. Nossa, o Cadu falou pouco, né? Tô te olhando. Tá lindo. Aí. Eu queria anunciar agora que pode vir as alianças aí. Eita. Ai, é Pandora agora. Pode vir. Música. Ah, Skyman. Tchau. 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 Eu não to falando tão bacinho Trocou? Aí, essa é a hora que eu preciso fazer uma pergunta Se existe alguém contra esse casamento que fale agora ou cale-se para sempre Me levantou um caralho Vai morrer, hein? Isso aí Bom, ninguém Se fosse da Tiffany e da Kelly eu falava Tendo prometido sua fé e seu amor um pelo outro E tendo selado seus votos solenes com a troca das alianças E agora, de acordo com as leis dessa terra em que vivemos Pela minha autoridade Eu sou padre Que foi concedida a mim pelo casal Eu vos declaro marido e mulher O que Deus uniu não separa o homem Não separa a vida inteira Lindo Pode brinchar a nu Mas ali é maneiro Aê Aê Lindo Cadê o barulhinho? Uuuuhuuu Deixa eu usar a música Obrigado Caralho Caralho Galança Danone Ai meu Deus O copyright não é essa música não Meu Deus, deixa eu ser feliz Uhuuu Olha Olha que fofos Pera, a gente tem que sair também Meu Deus, como eu vou sair com o copyright meu pai Oxe Olha isso aqui Olha que louco O que que é isso? O que que é isso? É eu? Ui, eu fiquei presa O que é isso? Ó A maior Maiorão E terminou E terminou. A música do Album. Ainda bem que é uma música diferente. Olha, aquelas gurias. E vai agora pra onde? Não sei o nome dele, não. Eu esqueci. Ei, moça. Oi. A senhora é madrinha? Sim, sim. Sobendo, vai ter festa? Então, não sei. Eu acho que vai. Oi, oi. Quem que é? Oi, oi. Que a gente tem. Eu acho que vai ter festa. Carminha, prazer. Tem a festa. Vai ter festa. Vai ter festa. Tem que ser uma amiga essa noiva? Não. Próximo padrinho. Mulher, a gente só veio. Mulher, a gente só veio. Tava com eu, conversava no estacom, a gente veio. Próximo padrinho. Eu saí antes de todo mundo. Que que é? Eu saí antes de todo mundo. Tem mais madrinha aí, gente? Tô vendo. Não sai, né? É pra tu esperar? Era. Mulher, volta lá então. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai. Não sai, não sai. Não sai, não sai. O chat pensa na mesma coisa que eu. Por isso eu sou... Pode vir. Caralho, eu tô muito tchutchuco, galera. Não tem como continuar dando aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso. Juni tá fudido, Juni. Juni, eu ia e! Corre, corre. Corre, corre. Vai, você. Vai, você! Vai te rebocar, Juni. Então, gente, essa foi a cerimônia. É, agora... Nossa, tomou de índice! ... que vai acontecer ali no salão do meu lado. Ui! Vai ter o quê? Cadê? Vai ter o quê? Meu Deus! Ah, o Rio não chutou a Pandora não, né? Tu não chutou a Pandora não, né? Pega, Rio! Pega, Rio! Ei, caralho, dá-lhe porra. Pegue-se arrombando! Pega, pega, pega! Ó a boca, Pandora! Não. Ah não, velho, ele corre muito rápido. Ele não consegue ver nada. Pega, 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 pega! Ele não consegue ver nada. Derruba a Pandora, MG! Não, meu não, MG! Derruba a Pandora que eu dou 10 mil. Eu vou derrubar, vou derrubar. Ai, que... Que eu tô sem energético. Ai, também nenhum. Cadê o DJ aqui? Cadê o DJ? Cadê o DJ? Cadê o DJ? Cadê o DJ? O DJ tá chegando. O que é a gente só se o cara sabeu da Tiffany e eu gritava o marido vai ser corno. O... Os filhos, cadê os filhos aqui? Cadê o Padrinho também? Os filhos correndo. Ah, pelo amor de Deus. O Padrinho já foi, nós já fizemos essa parte já, Salat. Você só curte agora, só bebe o Wiscão, só bebe o Wiscão. Quem vai servir, nós somos filhos. Os filhos aqui é. Só bebe o Wiscão, só Salat. Ai, tô agredindo trabalhador aqui no Bagulho, mano. Tão zaralhando, hein. Douglas, manda um salve, sou seu fã. Ai, aquele de casal, todo mundo de casal. Será que alguma vez, algum dia, chat, vai ser eu? Ou... Tchau, tchau. Obrigado.